Cargueiro 757 na 204 ao CCO, cabelo. Você só tem cargueiro 757 na 204, cabelo. Cargueiro 757 está licenciado, cabelo. Cargueiro 757 licenciado, passa 5204 de volta, eu me sugiro, eu vou pedir o licenciamento, bobeado, cabelo. 757204, cingeno, obrigado, bom serviço. E o acel também, cabelo. Cargueiro 757 Cargueiro 757 Cargueiro 757 Cargueiro 751 Cargueiro 759 Tchau, tchau. 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 Tchau.